Estamos ao vivo. E aí, queridos colegas, tudo bem com vocês? Sejam novamente muito bem-vindos, tá bom? Na nossa maratona dessa semana, cada dia uma live com temas diferentes. Muito legal estar com vocês aqui. Bom, quintou já, né, minha gente? Quinto, agora vai ficar mais fácil. Amanhã é sexta-feira, né? Semana foi boa. Muito trabalho, muita live. E que bom que vocês estão chegando aí. E o tema hoje, muito legal, hein? Muito legal, né? Tá ok? Então, eu quero falar para vocês que... Hoje foi um dia especial aqui que eu gravei a primeira aula da semana do tratamento ortodótico infantil. Tá muito legal. E também gravamos a segunda aula, que está assim imperdível para vocês. Eu vou comentar isso com vocês, tá bom? Então, eu falo isso porque foi um dia, assim... É lógico, quando você vai gravar uma aula tão especial, né? Para a semana, é um dia cansativo. Mas foi um dia gratificante. Eu estou assim, realizado, viu? Que vocês vão gostar. Tudo bem? Bom, então... O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre qual o aparelho indicar para o tratamento na dentadura mista... Ou melhor, na descida, que é a primeira, na descida e na mista. No tratamento ortodótico infantil. Beleza? Então, mais uma pergunta que a gente recebe bastante dos alunos. Eduardo, como é que eu trato a dentadura... Quais as maloclusões que eu trato a dentadura descida? Uma pergunta frequente. E da dentadura mista, qual o aparelho? Então, veja bem. Esse item também é um item de muita importância, né? Existem maloclusões específicas para nós tratarmos a dentadura descida. Isso eu vou mostrar para vocês hoje. Então, a pergunta é qual o aparelho? Mas tem toda uma sequência aí de raciocínio para isso, tá? E olha que legal. Eu vou mostrar dois tratamentos. O primeiro tratamento com esse aparelho... Fixo... Na cada dentário inferior. Muitas pessoas ficam assim... Gotardo, que ideia que é essa, cara? Sim, é essa grade lingual inferior. Tá bem? E também vou mostrar um tratamento... Ficou... O resultado foi muito... Foi muito rápido, né? Eficiente. Foi maravilhoso. O aparelho fixo, usando o aparelho fixo, a dentadura míria, mista com essas molas naitais, né? Molas abertas. Beleza? Então, nós vamos conversar hoje... Passar os conceitos para vocês... E vamos fechar com dois casos clínicos maravilhosos. Beleza? Três de fevereiro... Galera... Fevereiro é um mês muito especial do meu aniversário, hein? Dia 26 de fevereiro... O Papo, isso aqui, vai fazer 59 anos. Então, estou contando. E o bom que vai ser no fim de semana. Thales, vai ter que rolar uma festinha, não vai ter que não? Oh, com certeza. Tem que pagar o churrasco. Pagar o churrasco. Isso é de menos. Vamos que vamos. Thales, quem está chegando aí com a gente? Como é que está a galera hoje? O pessoal ainda está chegando aqui pelo Instagram, pelo Facebook, no YouTube. A Juliana Sabino já está aqui junto com a gente. Está sempre aqui junto com a gente, né? Ela deve estar malhando já. Ela está com os pezinhos dela lá. Ah, com certeza. E fica vendo o live. Deixa eu daria, Juliana. A Damascenon, ela perguntou se vai ter festa para todo mundo. A Juliana? Ah, não. Adriana. O link dela aqui no Instagram é Damascenon. É, é a Adriana. Vai ter para Ribeirão Preto e região. Até 200 quilômetros. O Dri, você está dentro. Você está em Franca. Petrolina também entra? Porque o José Ricardo está aqui junto com a gente. José Ricardo, vou mandar umas fotos para você. Petrolina não entra. José Ricardo, né? Isso. Legal. O pessoal está mandando aqui que as aulas são sensacionais, que é muito bom estar aqui junto com você. Joia, joia. Legal. Show de bola. Então, vamos lá. Muito importante esse assunto. Eu gosto muito desse assunto, né? Porque eu tive muita dificuldade no começo. Eu ficava perdido, né? E eu vou pontuar isso, né? Vocês vão gostar. Beleza? Então, veja bem, ó. O que eu vou falar hoje desse assunto, que muitos colegas têm dúvidas, né? Qual é o melhor aparelho, né? Para nós utilizarmos nos pacientes, dentre adolecido e mista. Esse assunto eu quero que vocês entendam. Vamos enviar perguntas. E preste atenção que tem muito conteúdo, porque o que eu mais quero é que vocês fiquem com mais segurança no tratamento infantil. Beleza? Então, eu quero que vocês, fazendo a sequência que eu vou passar para vocês, vocês vão escolher um aparelho muito efetivo, muito eficiente. E com firmeza, com propriedade. E vai falar para o pai, vai explicar para os pais. Eles vão falar assim, ah, o doutor lá é muito seguro. Os pais percebem isso, tá bom? Então, com muita segurança, qual é o melhor aparelho, né? Para tratarmos a malucuzógena, a dentadura decídua e na mista. Beleza? Para quem está chegando nas nossas lives, muito prazer novamente. Eu sou o professor Eduardo Botardo, especialista em odontopediatria, ortopedia, profissional dos maxilares, ortodontia. E apaixonado por várias coisas. Primeiro, ministrar a aula, ok? Apaixonado em passar conhecimento e também na minha família, nos meus amigos e fazer o que eu mais gosto. Mais gosto não, né? Eu gosto de bastante coisa e fazer meus esportes. Então, esse sou eu, tá bom? Para cada dia nós nos conhecemos mais e vocês vão passando para mim o que vocês gostam de fazer também. Vamos fazer uma live legal, tá bem? Ok? Então, bora focar nesse tema. Beleza? Então, o foco. Como é que eu vou lidar com a dentadura decídua e mista? Vocês vão gostar bastante do que eu vou falar para vocês. Então, seguinte. Todo mundo, papel e caneta. Sabe por quê? Se vocês assistem a live anotando, vocês aprendem bastante. Qual que é a minha dica para vocês? Pega um bloquinho aí que vocês ganharam no congresso. Pega um caderno e vamos anotar o que eu vou passar para vocês. A Adriana foi a nossa aluna aqui na Horta Gotardo, né? E ela sabe como é que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer assim, passar um conhecimento mais clínico possível, mas uma sequência lógica. Então, é o seguinte, como é que eu vou decidir o aparelho que eu vou utilizar? Então, primeira coisa, eu tenho que ter conhecimento para ter segurança. Então, a primeira coisa, aquilo que eu já falei bastante para vocês, né? Mas eu tenho muita coisa para falar ainda de como eu faço diagnóstico, né? Então, o paciente chegou no consultório, o diagnóstico é centrado na face. Não se esqueçam disso. Porque hoje, conversando com um colega, Eduardo, botou um caso clínico. E é isso. Ah, eu não vi, eu não vi. Mas eu falei, você não fez o diagnóstico? Você não fez o exame clínico? Ah, fiz, mas eu não vi. Então, eu fiz errado. Legal? Então, é o seguinte, ó. Primeiro ponto. Não pensa no aparelho. É. Faz o diagnóstico centrado na face. Anota aí. Você vai pesquisar três coisas. Se tem erro das bases ósseas. Perfeito? Pela análise da face. Você vai ver se tem erro dentro do alveolar. Aí que você vai ver os dentes. E ver se tem erros funcionais. Beleza? Sempre nessa sequência. E sempre encantando o paciente. Na primeira consulta. Você já tem que gerar informações de conhecimento para a família. Beleza? Legal. Nós já fizemos lives. Essa semana eu foquei isso. Tá bom? Agora, informação importantíssima. Todo mundo atento agora. Segundo item. Depois que eu fiz o diagnóstico. avaliando a face, a parte dos dentes, a maloclusão, a parte funcional. Segundo item. Quais as maloclusões que eu vou tratar na dentadura decidua? Não é toda maloclusão, não. São maloclusões específicas. Olha como vai ficar fácil. Na dentadura decidua, que começa com a erupção dos incisivos inferiores por volta de cinco meses de idade. Cinco meses e meio. É uma média. Desde o padrão. Tem. E a dentadura decidua vai se formar, se completar, quando a criança tem três aninhos. Quando a criança tem três aninhos, eu tenho do segundo molarecido a segundo molarecido. Tanto no arco superior como no arco inferior. Aos três anos. Legal? Então, a partir dos três anos, eu tenho a dentadura decidua formada. Tá bem? Show. Essa dentadura decidua, ela vai perdurar, se eu posso usar essa palavra, até quando começar a esfoliar o primeiro incisivo que rompeu na cavidade oral. E vai esfoliar o incisivo decidua e vai romper o incisivo permanente. Aí já começa a dentadura mista. Por que volta de cinco anos e meio, mais ou menos. Então, vamos colocar os cinco meses e rompe o primeiro dentinho. E aos cinco anos e meio, o primeiro dentinho permanente. Então, aos cinco meses, o primeiro incisivo descido. E aos cinco meses, em média, aos cinco meses e meio, o incisivo permanente. Tá bem? Aí também, começam a romper os primeiros molares. Dentadura mista. Então, veja bem. Na dentadura decidua, quais são as maloclusões que você vai tratar? Muito cuidado com isso. Vocês vão tratar as mordidas cruzadas posteriores. E as mordidas cruzadas anteriores. Olha como tem uma lógica. Então, veja bem. Eu vou exemplificar aqui, viu? Nós temos o arco superior e o arco inferior, ocluindo. Tá bem? Eu vou simplificar mais ainda. Caninos superiores e inferiores. A oclusão está perfeita. O arco superior sobrepõe sobre o inferior. O paciente adquiriu um hábito. O arco começa a ficar atréstico, superior, e tem uma prematuridade. Aí a mandíbula desvia para o lado direito ou para o lado esquerdo. E causa uma mordida cruzada. Olha que interessante. Nós não podemos ter a visão só do erro dentro a violar. A hora que cruza a mordida, a mandíbula muda a postura. E o cônjulo, a cavidade articular e o cônjulo, o cônjulo vai ter uma mudança de postura. Eu vou simular aqui, ó. O arco inferior e os dois caninos. Houve uma mordida cruzada para esse lado. O cônjulo movimenta para cima e para trás. Esse cônjulo para baixo e para frente. E aí a criança começa a mastigar e eu tenho estímulos e forças inadequadas a nível da articulação. Por isso que eu trato a mordida cruzada posterior cedo. Qual que é o objetivo? De nós expandirmos o arco superior e reposicionar a mandíbula. Devido à alteração funcional que essa mandíbula está tendo. E é lógico que eu trato também cedo porque aí nós impedimos que o bolo alimentar que fica geralmente mais do lado da mordida cruzada comece a impactar mais a maxila no sentido de deixá-la trésica e a mandíbula mais expandida. Está bem? Calma, você não vai talvez atuar no paciente de três anos e meio. Ou quatro anos e meio. Ou cinco anos e meio. A outra pergunta que surge. Com qual idade eu faço a intervenção? A idade que o paciente senta na sua cadeira com tranquilidade. Tá bom? Não adianta querer tratar aquela criança que chega no consultório da mãe. Vocês já perceberam assim? A mãe está entrando e a criança segurando na perna da mãe. Eu nem coloco essa criança na cadeira. Você entra na cadeira. Em frente da minha mesa, da minha escrivaninha. Eu converso com a mãe, com a criança, em outros assuntos. E falo, mãe, o que que apresenta tal? Primeiro, o paciente precisa de um condicionamento para um atendimento tranquilo. Eu indico ao doutor pediatria, que é profissional especializado nisso. Beleza? Então, mordida pulada posterior. Eu trato. Quando a criança está condicionada. Eu tenho criança com quatro anos, já senta na cadeira, tá tudo bem. Tem criança que aos cinco anos não senta na cadeira. Entenderam? Não vamos forçar a barra. O emocional e a confiança é o mais importante. Beleza? Alguma dúvida? Tales, como é que estamos aí? Alguém mais? Por enquanto, nenhuma dúvida. A doutora Otávia também está aqui junto com a gente. Mandou boa noite. A mamãe Otávia. É ela mesmo? É você, Otávia? A mamãe Otávia. Vamos ver se ela responde. Mas quem, Tales? O pessoal está por aqui também. Mas pode mandar boa noite aí, pessoal. Mandar as dúvidas. Ok. A outra alteração. Mordida cruzada anterior. Pelos mesmos aspectos. Quando tem uma prematuridade, essa mandíbula vai para a anterior, ela mudou a função. Eu preciso descruzar isso. Então, a mordida cruzada posterior nós tratamos e a mordida cruzada anterior. Porque a mordida cruzada anterior, com certeza, teve uma prematuridade. Essa mandíbula foi à frente. Se você manipular, ela até retrocede. Legal? A classe 3 também deve ser tratada na dentadura decídula. Ainda mais os pacientes padrão 3. Por quê? Como é que está a mastigação desses pacientes? Cada dia tem mais impacto na maxila. Deixar a maxila mais atrésica. E mais impacto de estimular a mandíbula. Então, tratamento precoce, vamos dizer assim. Tudo bem? E as mordidas abertas anteriores, que tem uma alteração muito grande funcional. A língua não fica postulando para frente. Então, essa mordida cruzada também nós devemos tratar precocemente. Desde que o paciente esteja preparado emocionalmente e consciente para realizar o tratamento. Essas quatro maloclusões, nós vamos tratar a dentadura decídula. Beleza? Show! Na dentadura mista, nós vamos tratar, logicamente, essas quatro maloclusões. Porque tem pacientes que não têm oportunidade de vir precocemente no consultório. Ou não está preparado emocionalmente. Chega de dentadura mista. Então, é lógico que na mordida cruzada, a dentadura mista eu vou tratar. Mordida cruzada posterior, anterior, a classe 3 e a mordida aberta anterior. E na dentadura mista, nós vamos tratar também a classe 2. Por que eu não trato a classe 2, a dentadura decídula? Perfeito? Vai ficar um sobretratamento. Vai ficar muito longo o tratamento. Está bem? Então, veja bem. Dentro dos trabalhos científicos, né? Se você começa muito cedo o tratamento, que você pode fazer um pouco mais à frente, você vai cansar a criança. Você vai cansar a família. Então, a classe 2, na dentadura decídula, se ela estiver presente, ela tem um pouco impacto estético. Um pouco impacto funcional. Perfeito? Na dentadura permanente, a classe 2 de visão primeira, os incisivos estão protuídos. Uma grande alteração estética e uma alteração funcional. O selamento de lábio não tem. Se essa criança cair, ela bate os incisivos e traumatiza. Então, a classe 2, nós tratamos dentadura mista. E você faz um tratamento mais curto. Não começa muito cedo. Eu, como fiz a atropedia, vários profissionais indicavam... Começou a maior oclusão, independente da idade, se trata. Hoje, eu não concordo. Por quê? A literatura... Os artigos científicos mostram isso e a minha experiência clínica também. Não adianta se tratar muito tempo. O paciente vai ficar cansado de você e você vai perder a credibilidade. Tá bom? Então, a mordida... A classe 2, nós tratamos de orientadura mista. O mesmo raciocínio é a mordida profunda. Somente orientadura mista. Ah, notário, eu já começo na descida. Sim, você vai começar. O paciente vai usar o dobro de tempo de aparelho, o tribo de tempo. E eu já fiz isso. E eu não posso cometer o mesmo erro. Uma coisa é o conhecimento que nós tínhamos e a experiência, há 20 anos atrás. E o que hoje está claro na literatura. E está claro no dia a dia da clínica. Tá bem? Olha uma outra maloclusão. Nós vamos discutir bastante isso depois. Uma outra oportunidade. O apinhamento na dentadura mista. Nós temos dois tipos de apinhamento. O apinhamento temporário. É aquele apinhamento em torno de 4 milímetros. E os incisivos que estão apinhados, os idos laterais, estão perto do rebordo avelar. Esse apinhamento é autocorrigível. Você não trata. Lembra na perda dos segundos humanários descidos do E-Space? Você não trata esse paciente. Você vai tratar o apinhamento definitivo. Beleza? E é lógico. Se tiver muito diastema com alteração estética, você trata. Beleza? Isso é muito legal. Porque você vai fazer tratamento também com mais honestidade. Nós não podemos querer ver uma maloclusão e colocar aparelho, se não está no momento certo. Tá ok? Então, primeiro item, fazer um bom diagnóstico. Segundo item, saber qual maloclusão você trata dentro da dentadura de sida e mista. E aí, algum comentário? Opa, o pessoal aqui no YouTube mandou uma boa noite também. Marcelo Reis está aqui junto com a gente. A Elisabeth. O Bruno Duarte. A Cris Leine. Está todo mundo aqui. Beleza. Essa galera aí. Valeu, Marcelão. Valeu, Cris Leine. Todo mundo que está aí. Joia. Ô, doutor. O José Ricardo mandou mensagem aqui no Instagram, né? Ele falou sobre um tratamento que ele fez, né? Ele falou assim, ó. Tratei uma criança de dois anos e quatro meses. Mordida cruzada anterior. Ele falou assim que chegou até a te mostrar no encontro de professores de ortodontia e odontopediatria em novembro passado. Ele falou assim que a criança teve maturidade. Maturidade. Show. Ô, José. Que legal, cara. Dois anos e quatro meses? É, dois anos e quatro meses. Perfeito. José, obrigado, viu, cara, para a sua contribuição. É isso daí, ó. Com dois anos, teve maturidade de usar o aparelho. Que maloclusão que é? Era, tá, né? Mordida cruzada anterior. É, mordida cruzada anterior. Perfeito. Joia, José. É, parabéns, cara. É isso daí. Bom, agora eu vou falar do tema da nossa live. Entenderam, ó? Eu coloquei esse tema para chamar a atenção de vocês. Se vocês pensarem primeiro no aparelho, vocês vão começar errado. Diagnóstico. E quais são as maloclusões que eu atuo. Perfeito? Qual o aparelho indicar? Beleza? Essa, talvez, de todas as diferenças, né? Que eu tenho como experiência, essa talvez seja a maior diferença, né? Que eu criei isso de uma maneira... Não que eu inventei as técnicas, não é isso. Eu organizei isso. Hoje, nós temos sete técnicas de aparelhos para tratar as crianças na dentadura, descida e mista. Marca aí esse número, escreve. Sete técnicas e aparelhos. Vocês precisam conhecer isso, gente. Urgente. Beleza? Por quê? Com essas sete técnicas, não vai ter para ninguém. Você vai ter segurança quando conhecer essas técnicas e começar a aplicar. E vai ter resultados rápidos. Sem correria. Não quero correria. O rápido que eu falo, só nós não podemos demorar numa maloclusão dentro ao alveolar. Você não pode demorar mais que oito meses. Se demorar um ano e meio, você está sobrecorrigindo o tratamento. Você está alongando o tratamento. Porque se você tratar em oito meses, o paciente vai ficar encantado com você. Então, veja bem. Como o nosso tempo aqui não é longo, o que eu vou fazer? Um convite para vocês. Anotem aí na agenda, hein? Daqui duas semanas, do dia 14 ao dia 20 de fevereiro. Perfeito? Na semana do tratamento ortodôntico infantil, três aulas para vocês. A segunda aula, uma aula de uma hora e meia. Gravei hoje à tarde. Ficou show. Eu falo das sete técnicas dos aparelhos. Entenderam? Ordontia removível, ortopedia funcional, ortopedia mecânica, a ordontia com solda de fios em bandas, a ordontia fixa de breques e tubos com o sistema ligado. Nós colocamos o fio e ligamos o fio, seguramos o fio com o breque com a ligadura elástica, a técnica com o sistema de aparelho autoligável e a técnica com alinhadores. Cara, você tem sete técnicas, sendo que técnicas com aparelhos removíveis e fixos. Vocês precisam entender isso. Então, a segunda aula vai estar imperdível. Então, vocês têm que participar disso. Beleza? Porque essas sete técnicas, você vai ver o aparelho mais indicado para o erro esquelético, dento alveolar, erro funcional, e vai sempre levar em consideração esse item importante. Não escolha a técnica que você acha que vai resolver. Só isso. Pergunta. O paciente vai colaborar com esse aparelho? Porque a grande maioria dos nossos pacientes não colaboram com aparelhos removíveis. Infelizmente, nós não podemos atrelar tratamento infantil com aparelho removível. Outra coisa que eu quero que vocês tirem isso da cabeça de vocês, da mente de vocês. Tá bem? Cada dia mais, nós temos mais opções de aparelhos fixos que estão corrigindo as maloclusões para não depender da criança. Tudo bem? Perfeito? Então, como é que você vai ser de segurança? Dominando esses três itens que eu falei para vocês. Tá bom? Então, você não pode mais errar nisso. Não comece errado. se você não tiver essa sequência lógica que eu falei para vocês, você vai errar. Se começar a ver a maloclusão, você vai errar. Desculpa, a maloclusão dentária. Se você pensar na parelho, você vai errar. Faça o diagnóstico e vai nessa sequência. Outra coisa que eu quero chamar a atenção. Quando que você não vai ter segurança e que você vai errar muito, muito, quando utilizar só duas técnicas ou três? Tá bom? Para com essa mentalidade. Ah, eu só uso isso, eu uso aquilo. Então, exemplo, tem colegas que ficam apaixonados em técnicas. E isso só faz aquela técnica. Gente, nós estamos em 2022. Inovação, todo, sempre inovação. Eu sei que eu vivi na comunidade da ortopedia funcional dos maxilares. Pessoas maravilhosas. Não estou criticando as pessoas, pelo amor de Deus. Mas, tem pessoas que hoje só usa a ortopedia. Tem apenhamento e o arco está bem contornado, ela expande um arco bem contornado. Fica seis anos com o aparelho, cinco, quatro anos. Como também tem ortodontias, ortodontista que coloca o aparelho fixo e coloca errado. Não estou criticando a ortodontia e nem a ortopedia. É o profissional. Então, o segundo erro eu só uso aparelho removível. Os colegas não podem mais errar. Tipo assim, ah, Gotardo, você está fazendo curso de tratamento ortopédico. Não. O nosso curso é tratamento infantil que tem sete técnicas. Uma das técnicas é a ortopedia funcional. E ela tem as suas indicações e limitações como todas as outras técnicas. Entenderam isso? Então, não podemos cometer mais esse erro. Aula, segunda aula da semana de tratamento infantil. Perfeito? Beleza. Show de bola. Então, veja bem, hoje, eu sei passar isso para vocês, as maloclusões que eu trapo na dentadura descida e mista. E eu também falo isso para vocês, para estimular vocês, que a minha trajetória foi que nem de vocês. No começo, com muita incerteza, com muita inexperiência, mas você não pode parar. Você não pode parar. além de tudo que eu li, tem uns cursos que te mudam, te transformam. Primeiro, o que me transformou é essa visão de união das técnicas. Foi um momento muito interessante. Deixa eu contar essa história para vocês. Olha, eu me formei há 32 anos na UNESP de Araraquara. Odonto-pediatria, fiz na PCD de Araraquara, fui fazer especialização em São Paulo, né, e de ortopedia e especialização de orontia em Campinas. Existia uma briga entre orontia e ortopedia. E eu fiquei biruto, né, biruto. Então, era gozação você falar num curso de ortopedia se você usasse ortopedia. O pessoal gozava você, os professores ficavam tirando sarro. E a mesma coisa, eu no curso de ortopedia usava ortopedia. E eu fazia os dois cursos quase ao mesmo tempo. Eu quase pirei. Mas aí teve um congresso em São Paulo e veio James McNamara da Universidade de Michigan, na cidade de Anarbo. E esse profissional é uma benção. ele tem até um livro. Está até aqui, mas eu não consigo sair daqui. Ah, não. Eu vou sair da câmera. Posso, Tales? Por favor, claro. Ah, peraí, peraí, peraí. Segura a galera aí. Segura a galera aí. Beleza. Ó, esse livro me transformou. cara, olha aqui, olha aqui, ó. Dá pra ver aí, Tales? Dá sim, dá sim. Dá pra ler. É, ó, esse livro, tratamento ortodôntico-ortopédico na dentadura mista. É o livro do professor McNamara. Entendeu? Tem até uma dedicatória aqui, ó. 1996. 1996. Então, esse livro mudou a minha cabeça e, graças a Deus, a minha atitude, eu comecei a ter visão no McNamara. E o outro, a minha formação com o professor Omar Gabriel. Vocês são mais novos, né? Omar Gabriel, infelizmente, adoeceu. Ele é do Centrinho de Mouru, com protocolos clínicos de tratamento infantil. Eu conto isso porque não perco a oportunidade de cursos bons, que transformam a vida da gente. Então, a mini-residência nos Estados Unidos, quer dizer, o McNamara veio aqui para o Brasil e nós fomos para os Estados Unidos, ficamos lá na universidade e fizemos um curso de mini-residência com ele. Foi um grupo de brasileiros. Foi muito legal. Tá joia? Bom, vamos agora mostrar para vocês dois casos clínicos. Um caso clínico que nós tratamos da dentadura decídua. Thales, tá legal a imagem para a galera? Para a galera? Tá sim, opa. Tranquilo. Beleza? Veja bem, olha que maloclusão severa. É a maloclusão severa que eu... Desculpe. É a alteração mais severa que eu tratei na dentadura decidua. Eu até coloquei a foto do modelo para vocês verem. Veja bem, nós estamos, olha, com o segundo molar decido, primeiro molar decido. Tá vendo o mouse aí, galera? Tá tudo certo? E o canino. E eu tenho uma mordida aberta severa devido a posição da língua no arco dentário inferior. Pensa um arco dentário uma remodelação dento alveolar muito severa. Foi esse caso clínico. Perfeito? Então, veja bem, eu tenho essa maloclusão para ser resolvida. Numa criança de quatro anos e meio vem na consulta, no conversar eu já percebi a interposição de língua aí eu falei, mãe, vem com o pai e com a mãe, vamos fazer uma consulta, né? E primeiro item é o diagnóstico. Tá bem? Eu tenho que reconhecer as alterações. Vocês têm uma queixa específica? Uma queixa específica, né? Essa mordidinha aberta e essa mordida cruzada anterior. Tudo bem? Legal. E aí, a minha decisão para esse caso clínico, tá? Foi a grade inferior fixa. Das sete técnicas que eu tenho, nós temos a técnica que utiliza fios soldado em banda, que dá a estrutura do aparelho. E tem essa grade soldado no fio. que não é uma grade lingual preconizada pela ortodontia. Olha que legal. Dentro da ortopedia, nós temos os aparelhos ortopédicos funcionais. A professora Vilma tem um aparelho que eu utilizo bastante, que é o SN3, para quem tem interposição lingual. E ela usa barra ondulada. Eu acho ótimo uma barra ondulada muito mais eficiente que com a grade ortodótica. E eu coloquei esse aparelho cimentado nos segundos molares. Sabe para quê? Para ter um tratamento mais previsível possível. Previsibilidade. Vocês não podem pensar, vou colocar e não sei quando termina. Não, você tem que ter uma previsibilidade. Fiz muito bem feito. tá bem? Eu vou mostrar esse caso clínico que é excepcional. Tá bem? Eu vou mostrar esse caso clínico na minha terceira aula da semana do tratamento ortodôntico infantil. Aí eu vou mostrar da face, vou mostrar o caso todo. Tá bem? Então, veja bem, com esse aparelho, olha quando chegou o aparelho do protético, tá bem? Tem várias características importantes que eu vou falar disso daqui. na terceira aula. Com esse aparelho, olha o resultado positivo que eu obtive. Tá bem? Resultado, oito meses, exclusão, mordida. Beleza? Remover o aparelho, tô controlando o paciente a longo tempo. Aqui nós já temos a dentadura mista. Aqui eu tenho os primeiros molares, ocluídos, ainda os segundos molares, descido, primeiro molares, e os caninos, ó, em classe 1. E aquela movida cruzada anterior eu não tenho mais, aquela movida aberta eu não tenho mais. Às vezes, um colega fala assim, nossa, Eduardo, você só usou isso? É comum isso, né? Você só usou isso? Não, tem uma estratégia por trás. Entenderam? porque muitos colegas, né, que eu mostro essa imagem, o que nós fazemos? Disjuntor e máscara. Porque ele só raciocinou que tem modiaco usado anterior, esse paciente não tem classe 3. Olha a relação dos caninos. Então, veja bem, olha como é importante nós unirmos o que nós falamos, o diagnóstico na face, conhecer as certas técnicas. Olha que tratamento efetivo. Esse tratamento traz resultados. É aí que você vai ter credibilidade nas suas cidades, na sua região. Maravilha. Thales, me dá um feedback, por favor. Opa, a Sandra, ela falou assim que é o reposicionamento lingual. Isso, veja bem. É Sandra, né? Isso. Tá. Sandra, a grade, né? Veja bem, ó, a grade impede que a língua continue provocando a remodelação dentro do avalor negativa, né? A protusão dentro do avalor inferior. A grade impede. Ok? A grade tirou a língua. aí que eu vou mostrar isso muito com detalhe, Sandra, na terceira aula. Aí eu tenho que ter um bom selamento labial. Sandra, aí nós vamos usar os princípios de Frankel. Dentro da ortopedia, nós temos vários profissionais, né? O Frankel, extraordinário. O Frankel tem a teoria, né? Do espaço funcional. Sandra, olha que interessante. a língua provocou esse erro, porque a língua volume grande e postulando a região anterior. Sandra, por ele ter quatro anos e meio, eu acredito, né? Que quando esse paciente tinha cinco meses, quatro meses, tivesse com rolete gengival, não tinha nem erupção abundante, eu desconfio que essa língua já estava remodelando esse rolete gengival, porque eu nunca vi uma alucinção tão severa. Então, veja bem, a hora que eu tiro a língua, eu peguei a musculatura interna que fez essa alteração e impedi dela atuar. E o selamento labial, Sandra, o fortalecimento, quer dizer, o selamento labial fez o quê? Uma remodelação dentro do celular, agora positiva. Vou mostrar pra vocês, porque se o paciente não tem um bom selamento labial, o tratamento é longo. Então, o que eu fiz, Sandra? Com a grade, eu impedi, Sandra. Resolvido o problema, eu tiro a grade e vou fazer os testes pra ver se o paciente interpõe a língua. palavra, casa, mississipi. E quando eu tirei a grade, Sandra, continuava com esses hábitos de interposição. Aí, Sandra, nós definimos a forma da arcada dentária. Nós temos que encaminhar pro especialista em trabalhar com a função, reeducar a função, que é a fonodióloga. entenderam? Eu já coloquei, tentei trabalhar muito com a função. Eu falo tentei porque a gente não tem a formação, né? E hoje está com muito, hoje não, faz tempo, está solidificada a função da fonodiologia. Entendeu? Beleza, Tales, respondi. Sandra, com uma dúvida, me dá um feedback. Já é. Sem dúvida. Legal. Beleza, Tales, mais alguma pergunta? Por enquanto, tranquilo. A doutora Valéria também disse que é gratidão pelos ensinamentos, ela está aqui mandando palminha. Obrigado, Valéria. Legal. Valéria, que cidade você é? Manda uma mensagem pra mim, nós nos conhecemos ou não? Ó, agora, vocês que vão planejar o próximo caso. Eu vou mostrar o caso, tá bom? E vocês que vão planejar. Vamos combinar assim? Pronto, ó. O, eu vou falar que esse paciente é padrão 1, tudo bem? Mesofabrac, no diagnóstico. Não tem erro na face, só tem erro na parte dentro ao violar. Show de bola? Então, essa imagem frontal, legal? Todo mundo vai observar alguns detalhes de alteração dentro ao violar. e essa é a imagem lateral. Perfeito? Só pra estimular vocês, né, a pensar um pouco, né, do aparelho. Então, paciente padrão 1, mesofabrac, e tem essa maloclusão. Tá bem? Então, veja bem, ó, o que que ela tem de maloclusão? Os dentes inferiores, superiores, estão lingualizados. tá bem? Estão lingualizados. O que é que vocês pensem no aparelho. Perfeito? E, muito atenção, olha, nós temos 4 incisivos inferiores, e esse canino inferior. Ela tá na dentadura mista, e nós não temos o canino inferior aqui, ó. Então, houve perda precoce do canino inferior, e nessa imagem, vocês observam que eu não tenho um espaço suficiente pra eu romper o canino permanente. A clínica é soberana, por isso que eu falo que vocês não precisam da cefalometria mais, porque vocês já fizeram o curso de ortodontia, já fizeram a cefalometria, vocês entenderam o que a cefalometria faz. Avaliação da relação das bases ossas, que você pode olhar pelo tecido mole. A inclinação dos incisivos. Vem comigo, por favor, ó. Esses 4 incisivos inferiores não estão lingualizados? Eles estão lingualizados. Toda vez que eu perco um elemento dentário, os dentes posteriores angulam pra anterior, e os anteriores lingualizam. E vocês concordam que esses incisivos também estão lingualizados? Então, eu tenho um colapso na área superior e na inferior. Os dentes muito lingualizados e o arco muito atrésico. Tudo bem? Olha o contorno do arco superior. Olha a distância do molar e olha a distância entre caninos. Perfeito? E o arco inferior. Olha o contorno do arco inferior e a ausência desse dente. Ou melhor, desculpe, do canino inferior descido do lado direito. Então, com essas imagens, eu vou adiantar pra vocês. vocês não precisam ter a radiografia panorâmica na mão. Tá claro que não tem o dente. Você não precisa falar assim, eu preciso da documentação. Não, com essa imagem aqui, você precisa falar pra mãe, mãe, os dentes posteriores lingualizaram e os anteriores também. E falta um dente. Eu preciso recuperar espaço. E vocês na consulta já tem que falar, mãe, eu vou fazer isso, isso, com esses aparelhos. Pra vocês ficarem mais seguros, eu vou mostrar que a radiografia panorâmica tá mostrando que não tem espaço, mas você já viu isso no exame clínico da oclusão. Tá vendo como você pode desvencilhar um pouquinho da radiografia, da panorâmica e da documentação? Você vai pedir a documentação, mas o que eu quero falar pra vocês, que vocês não podem mais falar assim, eu vou pedir a documentação pra apresentar o planejamento, eu vou treinar vocês, porque aí vocês vão pra um outro patamar na ortodontia. Começa a fazer isso, daqui três anos a gente conversa. Facinho Gotardo, mudou minha vida. Sim, teu consultório vai ficar assim, de pacientes, satisfeitos, e você vai poder melhorar o valor do ticket médio, de quanto que você cobra. Então, com essas imagens, um zoom, eu faço a pergunta, como que você vai ser assertivo na escolha do aparelho? Agora é vocês, Thales, agora eu quero que todo mundo escreve aí o que vai fazer. Qual aparelho que eles vão escolher, é isso? isso, planejamento de aparelho, vamos lá. Juliana Sabino, não pode falar que ela já conhece esse caso. Tá bom, o dela é o pulo. Adriana Damasceno, José Ricardo, a Otávio, Marcelo Reis, Sandra, Valéria, tem mais gente aí. Vamos lá. O Marcos Henrique também está por aqui, mandou boa noite, pode mandar aí um aparelho. Henrique, o cara, boa noite, Marcos. Ó, Valéria, enquanto o pessoal vai escrevendo, aí a Valéria falou assim que é de Pirassununga. Ah, que isso, Valéria. Ô, Valéria, nossa querida, que isso, conhece muito de DTM, é uma menina estudiosa, valeu, Valéria. Obrigado pelo carinho, Valéria, beijão. Vamos lá, eu quero que vocês falam o que vocês fariam nesse caso e qual o aparelho. pessoal, ainda está meio tímido, eu acho que a gente poderia falar alguns aparelhos, poderia ser uma sugestão, Deus? Ah, que isso. Ó, vamos lá, vou voltar as imagens aqui, ó. Está chegando aqui, ó. A Damascena escreveu assim, ó, eu entraria com fixo, brackets centrais, banda Molares, Mola Aberta, Ganhar Espaço. E aí, Adriana, uma sugestão, show de bola. Ó, galera, a Adriana Damasceno, da cidade de Franca, fez aperfeiçoamento conosco e está namorando a especialização, né, Adri? Vai dar certo, Adri, precisa fazer. A Adriana quer instalar o aparelho fixo e, Adriana é ousada, ela quer usar uma mola naitai aberta para vestibularizar os incisivos inferiores e criar espaço. Odri, e no arco superior, também é o aparelho fixo? É isso? O aparelho fixo com mola e vestibularizar os incisivos? Caramba, sei não, hein? Mas é uma sugestão, gostei, vamos lá. Tem mais sugestão, não é, Itales? Ó, vou falar as outras, mas o José Ricardo está pedindo para mostrar a foto frontal novamente, por favor. Tá aí, garoto. Vou até deixar maior aqui. Essa turma top, hein, Itales? Que isso, Itales? Ó, a doutora Ju, Juane, esqueci, ela falou assim que usaria o SN1 com o Equiplan. SN1 com o Equiplan, joia. Joane, eu vou chamar de Jo, tá bem? Pode ser. Perfeito. Ô, Jo, eu vou chamar porque a Valéria me conhece, Adriana, pensa no profissional que troca, um amigo de vocês que troca os nomes, eu sou ruim para nome, desculpe. Ô, Valéria, tem que ter um defeito, né? Vários, né, Valéria? Um deles. Aparelho otopédico funcional, perfeito. Luiz Ricardo, ele acha que usaria o arco base de Ricketts, é assim que fala? Arco base de Ricketts, perfeito, a teca de Ricketts, é isso daí, meu brother. Ó, José, Ricardo, ele disse assim que usaria plana simples com expansores superior e inferior. plana simples com expansores. Isso, expansores, superior e inferior. Inferior. Tá, cargou, tudo bem. É uma opção. Show de bola, tô gostando. E a Damascena, você tinha perguntado o que ela usaria no superior, é isso? Isso. Ela escreveu que SN1 é equiplan também. Não, mas a Adriana vai usar o aparelho fixo, Adriana. Aí depois ela escreveu o SN1, então, não sei se ela... Tudo bem. Tudo bem, Adri, vamos embora. Mais alguém aí colocando? Por enquanto é isso. Marcelo Reis não tá aí não, palmeirense? Ou ele tá vendo já a passagem pra ir na final? Ah, deve estar vendo a passagem já, hein? Tá aí. Ela falou assim que se não for o fixo ela usaria o SN1. Não, tá bom. Não, Adri, fica na primeira opção, vai. tá certo. E a doutora Valéria falou de disjuntor superior. Disjuntor superior. Perfeito. Joia. Veja bem, ó, tá vendo? Eu entendo, né? É difícil pra vocês, né? Os planejamentos. Vamos lá, por parte, por parte. Eu sei que o que vocês falaram aí, eu já usei tudo na minha vida. Tá bom? E depois, vocês tendo conhecimento, experiência, isso que eu falo pra vocês, vocês falam assim, não, não, esse não vai dar resultado. Veja bem, ó. Opção, SN1 com equiplan. Eu já usei muito. Vai demorar três a quatro anos e não vai resolver o caso. Sabe por quê? Veja bem, o paciente, ele tem um erro dentro alveolar, né? Como é que eu sei que tem um erro dentro alveolar? O arco patrésico. O colega também fala um planas com torno expansor. Sim, o aparelho ortopédico planas com torno expansor se vai ativando o torno, vai? Vai expandindo. O SN1, também você pode ir pro torno, vai expandindo o lateral. Legal? Você vai depender do paciente. Tá bem? Joia. Pra resolver a expansão, lateral, ok. E pra resolver a vestibularização do superior e do inferior, aparelho ortopédico, extremamente limitado. Porque eu vou ter que ativar as molas frontais e vai demorar anos a teoria é muito bonita. Estímulo suave, mas não funciona pra esse caso. Entenderam? Então, olha, eu já usei muito. Eu posso apresentar vários casos pra vocês. Eu não posso cometer o mesmo erro. Porque com o aparelho ortopédico, você começa e você não sabe quando se acaba. Demora dois anos a três anos. não podemos fazer isso. Porque aparelho, ó, eu tenho aqui um erro dentro alveolar, não tem? Eu não preciso mudar postura da mandíbula, nada. Saia do aparelho ortopédico, não use. Ah, mesma coisa, eu vou colocar uma placa expansora ortodôntica. Não faça isso. Porque o erro é dentro alveolar. Então, quem pensou em aparelhos ortopédicos ou órdodontia removível, tá fora. Por que eu coloquei esse caso? Porque a grande maioria dos colegas, né, associam tratamento em criança com aparelho ortopédico. Eu vou, com muita paciência eu tenho, com muita didática eu tenho, eu vou mostrar pra vocês que tá errado isso, a forma como vocês estão fazendo. Porque me ensinaram assim também. Ó, minha formação como odontopediatra fazendo o que eu pedia. Imagina o que que eu só fazia, só ortopedia. Você não vai ter resultado, vai demorar. Beleza? Colega colocou arco de ricos. Sim, concordo com você. Aqui tem que ser mecânica de aparelhos fixos. Tá bem? Veja bem, olha, eu, o primeiro typodonte que eu fui, que eu fiz, foi ricos. Eu já usei muito ricos. hoje eu não uso porque eu nem ensino com meus alunos com todo o respeito quem faz. Porque demora muito pra ele aprender o arco base de ricos. Incomoda o paciente. então, é uma indicação, sim, vai resolver com ricos, mas também você vai ter muita intercorrência, machuca o paciente, ainda mais quem está no processo inicial de formação. Eu não faço mais isso, não ensino meus alunos, mas é uma opção. Tá bem? Vou mostrar a solução. Ah, indicaram fazer a expansão rápida maxila. Não precisa porque a distância intermolar está ótima. É muito importante isso. Eu vou voltar ao slide, tá bem? O erro é os dentes estão lingualizados. O erro é dento alveolar e não é esquelético. Não precisa usar o disjuntor. E o maior problema nosso é a falta de espaço. Então, o que eu usei? Adriana Damaceno, a sua dica, aparelho fixo no arco superior para vestibularizar os incisivos superiores e aparelho fixo para vestibularizar os incisivos inferiores, como as molas digitais. E quando eu uso fixo, olha que interessante essa dica. O meu arco 12 Naitai tem um contorno já pronto. Eu coloco o arco, o arco vai entrar fechado e ele vai expandir. Então, com a troca dos arcos eu faço a expansão e com a mola eu crio o espaço devido a vestibularização. Deixa eu mostrar isso para vocês. Pronto. Amigos, com muita calma, eu vou ensinar isso para vocês, tudinho. Aparelho fixo dentadura mista vai transformar seu consultório. Essa mãe é professora a Flor Eduardo. Que maravilha! Oito meses de tratamento. Eu não acredito. No começo eu fiquei desconfiado do aparelho fixo em criança. Mas agora eu entendi. Por quê? eu falo para as mães. Mães, o que eu estou fazendo agora é a evolução da guardantia. Eu estou colocando aparelhos que eu não dependo da colaboração do paciente. Eu sei que você trabalha, teu esposo trabalha. Não dá mais para ficar cobrando a criança. E a criança também não quer ser cobrada. Mudou o perfil da criança. As vezes, elas não colaboram. Então, veja bem. Olha essa imagem lateral. Adriana, perfeita a sua colocação. Está vendo? Essa mola na Itai, olha como ela vestibularizou esses dentes. É questão de oito meses. Se você errar, vai demorar um ano. Então, veja bem. Lembra que o arco, os dentes estavam lingualizados? Então, o que nós fizemos? Dois breques no dente 11 e 21, um breque no dente do canino, e um tubo no segundo molar. Eu não colei o molarzinho descido, porque na radiografia já vai mostrar que o molarzinho descido vai esfoliar e deixei o pré-molar irromper. Mola na Itai suave. Aqui, quando eu coloco a mola na Itai suave, eu penso nos princípios da ortopedia. Baixa intensidade de força. Sabe por quê? Quanto mais baixa a intensidade, mais suave a movimentação. E quanto mais suave a movimentação, melhora a remodelação, recidiva menos. Então, vestibularizei os dois centrais primeiro, instalei o aparelho fixo e mola e corrigi. e a forma do arco melhorou o contorno. Resultado final, a erupção dos caninos. Ou melhor, a erupção do canino que não tinha espaço. Eu já tentei fazer cortopedia. Não dá certo, depois eu preciso colocar para o fígado, ainda dura permanente. Entenderam? Então, olha o resultado final. os incisivos superior e inferior para vestibular. Olha que inclinação bonita. E o canino, perfeito. Então, depois de oito meses, eu removi o aparelho e ele vem do meu consultório a cada seis meses, depois a cada oito meses, a cada um ano. Eu estou esperando o quê? Esfoliar o segundo molar descido. Olha que dente de tamanho. Ele é grandão, para romper o pré-molar, ele melhorar a higienização para colocar o pé no fixo, está garantido. Entenderam? E não teve recidiva, porque agora o canino está na posição. Radiografia panorâmica comprovando que não acontece nada com as raízes. Está tudo sob controle. Olha o controle daqui, olha o canino ir rompendo os incisivos com uma boa formação e tudo ok. Beleza. Deixa eu ver quem está lendo. Algum comentário? Sim, temos primeiro parabenizando pelo caso, falando assim que foi show. A doutora Valéria aqui está falando que ficou excelente. Beleza. A Damasceno falou assim que ela fez um caso desse na clínica de aperfeiçoamento. Fez. Legal, Adriana. Eu lembro do caso seu, Adri. Show de bola. E ela está perguntando assim, é regra sempre usar mola fechada onde uso mola aberta ou só quando não quero mexer posterior? joia. Veja bem, Audrey, veja bem, os dentes estavam lingualizados. Para colocar para vestibular, eu coloquei a mola aberta. O que ele está perguntando? Toda vez que eu coloco a mola aberta, a mola tem ação e reação. Essa mola, ela teve a reação vestibularizar os incisivos superiores. Então, toda vez que você aplica uma força na ortodontia, toda ação tem uma reação. Audrey, a reação aqui atrás é de distalização. Só, Adri, que eu tenho o primeiro molar descido, segundo molar descido e primeiro molar permanente. Eu tenho três dentes desse lado direito, três do lado esquerdo. eu tenho quatro dentes, sendo que um desses dentes é o primeiro molar. E, Audrey, primeira coisa que nós fizemos, lembra que os dois centrais estavam lingualizados, Audrey? Para vestibularizar, foi uma mola de baixa intensidade que vai vestibularizar muito rápido. É muito mais rápido a vestibularização que a distalização. Na realidade, a distalização não vai acontecer com mola. Entenderam? Não vai acontecer. Então, Audrey, você não precisa colocar uma mola fechada aqui. Você não precisa colocar uma mola fechada aqui. Quando eu coloquei esse aparelho, Audrey, nós tínhamos o segundo molar descido aqui. Desculpe, o primeiro molar descido aqui. Então, estava tudo ancorado. Tá bom? é diferente, Adriana, na dentadura permanente, quando você está mesalizando o canino de 3 milímetros. Vamos lá. Você vai mesalizar o canino de 3 milímetros. Você coloca a mola, a gente coloca uma mola de grande intensidade. O que o canino faz? Rotaciona. O pré-molar rotaciona. Aí, eu tenho que colocar uma mola fechada aqui, para manter isso. Tá bem? Esse movimento aqui, é muito mais tranquilo. É diferente quando eu estou movimentando o pré-molar. Ele vai girar. Aí, nós temos que colocar as molas fechadas. Aqui, dentadura mista, eu nunca usei a mola fechada. Tá bem? E, Adri, o que eu falei, baixa intensidade de força e o movimento é para vestibular. Tá ok? Vamos lá, Thales. O Luiz Ricardo, ele está perguntando assim, o aparelho fixo colado aos dentes descidos acelera o processo de risólice? Perfeito, bela pergunta. Ricardo, legal. Ricardo, veja bem, isso é importante. Esses tubos colados, ele não tem a função de grande movimentação. Esse tubo serve só para o fio ter um apoio na região posterior. Ele serve para o fio ficar apoiado. Beleza? Nós não vamos fazer movimento mesodistal com esses nolares. Esses tubos estão aí para poder fixar o fio para o fio ter um suporte para ele ficar dentro do tubo. Legal? Jóia. Ricardo, a tua pergunta é importante nós precisamos tirar esse paradigma que nós não podemos movimentar dentes descidos com aparelho fixo. Pode sim. Legal. Ricardo, o arco está trésico, não está? Aqui no transversal vai ter movimentação. Ricardo, eu já fiz expansão com placa e estou no expansor com aparelho ortopédico e eu já fiz muita expansão com quadriélix. Ricardo, você faz rictis? Você usou quadriélix? Tá. Ricardo, olha que interessante. Esse arco estava trésico. Eu tenho o fio 12 naitai, perfeito? Com o diagrama, com o formato dele. A hora que eu coloco o fio 12 naitai num arco atrésico, concorda que eu vou comprimir o arco? A hora que eu fixar nos alastiques, esse arco, Ricardo, naitai termoativado, ele vai fazer uma expansão com força baixíssima intensidade e constante. Eu não tenho uma melhor força que essa. É isso que os colegas têm que entender. Então, eu coloquei o fio 12 naitai num mês, no outro mês, essa é importante, o paciente vem, eu tiro o fio, vejo a higienização, limpo o fio, o fio está com o mesmo formato, porque ele tem uma memória de forma, e coloco novamente, ele tem uma deflexão, ele vai fazer a expansão. Eu fico em torno de dois a três meses com um fio, 12 naitai. Depois de dois meses a três, que eu vejo que eu tenho resposta, eu coloco o fio 16 naitai. o fio também, ele tem o formato, ele vai ficar um pouco deflexionado, por causa da atresia, e o fio vai dando a forma do arco. Então, Ricardo, eu uso dois fios naitai com uma força suave e constante, suave e constante. Eu não vou fazer aquela troca de arco para chegar no fio retangular, não é seu objetivo. Entendam isso, eu estou usando a órgão antia fixa com fios termo ativado para dar aquele estímulo de expansão dentro alveolar que o meu aparelho removível faz e cortopético faz, mas com uma grande diferença. Esse fio está na boca 24 horas por dia, 7 dias por semana e 30 dias no mês e resolve em 8 meses. Beleza? Aí, Ricardo, eu vou colocar o terceiro arco, que é um fio de aço, eu uso 14 ou 12, não tem diferença, o 16 na Itai e aí eu vou para o 18 de aço. O 18 de aço, Ricardo, a minha referência é a bordoala, tá bom? Então, conforme a bordoala, superior e inferior, eu coloco praticamente limita passivo. O que esse fio vai fazer? Manter, vai estabilizar a expansão que eu fiz com o aparelho fixo e esses dentes não vão ter risólise. Ricardo, eu usei muito quadriélix. Ricardo, pensa no ordem da notícia que colocava força no quadriélix. Você deve ter feito isso já. Em 3 meses, fazer o que com os dentes? Para vestibular, não era? Aí, eu tirava o aparelho e recidivava. Hoje, não. E, para fazer o quadriélix, eu tenho que separar, moldar, fazer duas bandas, então, isso mudou a minha prática ortodótica. Hoje, eu melhoro o controle dos meus arcos quando o erro é dentro do avelar, com a troca dos fios, com a coordenação do arco. Esse é o princípio da ordontia fixa. Eu aplico na dentadura mista. Vamos lá, Thales, me dê feedback, Ricardo, o que você achou dessa minha colocação? Olha, eu acho que você já até respondeu a pergunta do José Ricardo aqui no Instagram, que ele perguntou se era o fio de aço 018 temperado. É, Ricardo, eu ponho o convencional, eu nem aqueço ele, mas o que você está falando está certo, está certo. se eu mudo a conformação do arco conforme a bordo do arco, nós fazemos o revenido, né? Né, Valeria? O professor Paulo faz o revenido. Viu? Pode fazer o revenido. Tá bom? Mas, geralmente, na hora que eu coloco o fio de 018 de aço, eu mudo muito pouco a conformação, mas se você muda, o ideal é fazer o revenido. Aqui no Instagram também a doutora Joane está perguntando por que não colocou os braques nos laterais dos superiores. Show! Jo! Show! Eu vou botar a imagem, tá, Jo? Legal. Ô, Jo, veja bem, ó, o mouse está aparecendo aqui, né, Thales? Tá sim. Tá sim. Ô, Jo, a hora que eu coloco o fio e a mola, tá bom? Vestibularizou esse dente, tá bom? E esse dente aqui, ó, como eu criei, a hora que os centrais, Jo, foram para vestibular, eu criei, eu criei um espaço aqui, ó, entre o central e o canino e esses laterais, Jo, que estão rompendo, velocidade máxima, eles lingualizaram e se acomodaram. Tá bem? Então, a hora que eu crio o espaço, Jo, o dente que está rompendo, ele vai procurar o lugar. Não precisou. Caso precisasse, Jo, a tua pergunta é importante. Caso precisasse, nós podemos colocar brect, eu uso muito brect nos incisivos laterais, mas com muito cuidado. O brect do dente 12, você coloca no dente 22, e 22 no dente 12. Porque nessa fase, o folículo pericoronário do canino está encostando na raiz. Então, nós temos que colocar a raiz lateral mais patistal para o canino descer. Beleza. Ela falou assim que entendeu aqui. E uma última pergunta da doutora Elisabeth. Ela está aqui no YouTube. Ela disse assim, a professor, só montou o aparelho inferior quando houve a expansão do arco superior? Jóia. Elisabeth, olha que legal. Quando eu comecei a fazer esses procedimentos, o capaírio fixo, eu atuava primeiro no superior, depois no inferior. Não necessariamente. O sistema autoligável, viu, Elisabeth, trouxe esse conceito para nós que foi maravilhoso. Elisabeth, como é que eu faço o procedimento hoje? Elisabeth, primeiro mês eu instalo o aparelho superior. Eu não coloco mola na Itália no primeiro mês. Tem profissional que coloca, eu não coloco. Sabe por quê? O primeiro mês é para o paciente se adaptar com o aparelho. Só o aparelho já é um desconforto para o paciente. Só o aparelho já vai causar um pouquinho de dor nos primeiros cinco a sete dias. então eu não quero movimentação no primeiro mês. Eu quero a adaptação do paciente. Então, primeiro mês, arte superior, coloca o fio, trava se for preciso para não ter intercorrência. Segundo mês, ele retornou. Como é que está? Nossa, doutor, ele sofreu, tal. Nesse segundo mês, eu vou manter, eu vou tirar o elastique, vou tirar o fio, vou limpar o fio, vou ver onde machucou e coloco o fio novamente. Eu quero que esse mês ele fique mais tranquilo. Segundo mês, volta, doutor, está ótimo. Falei, bingo. Aí, o que você pode fazer? Levante de mordida na oclusal dos molares, desoclui os dentes, você tem altura para colar os breques e quando você desoclui, é a Elisabeth, Elisabeth, quando você desoclui os dentes, você já pode fazer a movimentação do arco superior e inferior. Está bem? Não precisa primeiro fazer a expansão do superior no sentido lateral e anterior, para depois montar inferior. Você já pode fazer tudo junto, mas, antes, eu queria fazer, olha o que eu já fiz, está bom? Colocar o aparelho fixo superior com a mola e inferior com a mola. Porque assim que eu aprendi com o Damon, cada um tem uma técnica, mas tinha muita intercorrência, eu falei, para que isso? Está bom? Então, eu gosto, primeiro, coloco o arco superior, ok? No outro mês, está tudo bem? Coloco o aparelho inferior, mas aí eu faço o levante de mordida para não quebrar as peças e a hora que eu faço o levante de mordida, Elizabeth, eu desocluo os dentes, os dentes expandem um pouquinho mais rápido. Está bem? Beleza. E para terminar a nossa live com um comentário muito especial do Luiz Ricardo, ele diz assim, muito obrigado, professor, 12 anos de orto, nunca colei fixo na dentição mista, em uma hora você abriu muito a minha mente. Pô, cara, que legal, sério? Legal. Ô, Luiz, puxa aqui, cara, ó, eu fico arrepiado, cara. Legal, legal. Ricardo, Luiz Ricardo, é isso? Isso. Luiz Ricardo, legal, pode usar isso, tá bom? Luiz, só não vamos usar colocar o fixo e ficar naquela troca de arcos. Coloca o fixo, deixa o fio naitai fazer o que o meu quadriegues fazia. Entenderam? E a criança, Luiz, esqueci de falar, adora a borrachinha. Tio, a borrachinha é colorida? Eu falo sim. Se você escovar bem os seus dentes, eu deixo você escolher a cor. Ah, primeira vantagem da pele do fixo, ele é muito efetivo, desvantagem. Se o paciente não higienizar, apumula muito o resto de comida. Então, a primeira coisa que chega é a higienização. Primeira coisa que eu olho. Legal, Luiz. Luiz, então, acompanha a gente, participa da semana, Luiz, que eu vou falar bastante coisa para vocês. Entendeu? Participe da live na semana que vem. E aí, Luiz, divulga, então, se você está conversando, se você está gostando. Coloca no grupo dos seus amigos o WhatsApp, e ajuda a gente a divulgar isso. Luiz, porque, ó, a ideia, a minha, meu maior prazer, né, é ajudar vocês, porque vocês sofrem muito no consultório como eu sofri. Eu não quero, Luiz, que você fique careca como eu fiquei, tá bom? Joia. Obrigado pelo feedback, amigo. E para a semana do tratamento ortodôntico infantil, o pessoal pode encontrar o link aqui no YouTube, no comentário, no Instagram, na nossa bio. Se não achar o link, manda uma mensagem para a gente. Tá. Beleza. É, viu, galera, vai divulgando, porque nós vamos limitar o número de vagas, tá bom? Nós estamos decidindo a nossa plataforma aqui, vamos limitar, então, divulga aí e esperamos vocês. Beleza? Beleza. Então, combinadíssimo, galera, muito obrigado. Quem gostou, manda um joinha aí, manda um comentário. Ah, deixa eu fazer uma coisa. Pronto, ó, quem gostou, faz uma fotografia dessa imagem, tá? Posta no Instagram, me marca, o meu Instagram é arroba, meu Instagram, você vai colocar lá, do Gotardo, é o meu Instagram. tá bom? Me marca, e marca também a Orto Gotardo, a nossa escola, né, Atalhos? O Atalhos reposta. E aí, nós vamos falar que nós estamos estudando para o Brasil inteiro, os seus pacientes vão ver isso e eles vão ficar contentes. Tá bem? Pode fazer uma foto desse caso, que esse caso realmente é muito legal. Boa. Beleza? Beleza. Então, tá joia. Bom, galera, muito obrigado. Amanhã, sexta-feira, a última live da semana, hein? Vamos fechar com chavo de ouro. Tchau. Tchau.